Olá, amigos do meu canal no YouTube. Temos aqui o exercício proposto 9 de uma apostila do Cristos, colégio aqui de Fortaleza. O enunciado diz o seguinte, sendo x diferente de kπ sobre 2, com k inteiro, o resultado da simplificação da expressão é... Aí você tem aqui essa expressão, né? E você deve simplificar e marcar o item correto. Vamos à resolução. Aí todo mundo, vamos! Bom, a gente copia a expressão aqui novamente e começa a estudá-la, cada um dos seus detalhes devagarzinho. Por exemplo, olha pra cá, você está vendo aqui cosseno de menos x. Vamos estudar essa expressão, cosseno de menos x. Bom, se você sai aqui do início, anda x unidades pra cá e menos x unidades pra cá, né? Esse aqui é o sentido negativo. Você pode perceber que x e menos x vão ser sempre pontos que são o quê? Simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Em outras palavras, a abcissa do x aqui, do pontinho x, e a abcissa do pontinho menos x é a mesma. Ou seja, o cosseno do x é igual ao cosseno do menos x. É por isso que a função cosseno é dita ser uma função par. Cosseno de x é igual a cosseno de menos x. É por isso, meu amigo, que eu já troquei aqui. Onde tinha cosseno de menos x, eu coloquei cosseno de x. Valeu? Vamos em frente, então. Temos aqui, ó, seno de π sobre 2 mais x. Vamos estudar agora esse valor pra gente colocar ali e continuar. Seno de π sobre 2 mais x. Então, imagina, bem aqui é π sobre 2, concorda? Então, se tu anda mais x pra cá, tu chegou no π sobre 2 mais x, beleza? Se tu andasse ao contrário, né? Se tu pegasse aqui do π sobre 2 e tirasse x, tu ia andar pra cá, certo? Tu ia ter π sobre 2 menos x. E esses dois pontinhos aqui são simétricos em relação ao eixo vertical. O que isso significa? Significa que o seno do π sobre 2 mais x é o mesmo seno do π sobre 2 menos x. Bem aqui, ó. Seno do π sobre 2 mais x é o mesmo seno do π sobre 2 menos x. Beleza? Ok. π sobre 2 menos x é um ângulo que possui complemento igual a x. Porque se tu pega π sobre 2 menos x, aí mais x dá π sobre 2, dá 90 graus. Então, o complemento de π sobre 2 menos x é x. E o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou seja, o seno de π sobre 2 menos x vai ser igual ao cosseno do x. Então, a gente simplifica seno de π sobre 2 mais x e escreve só cosseno de x. É o que a gente vai fazer. É o que eu já fiz aqui. Quer ver, ó? Está aqui, ó. Em vez de seno de π sobre 2 mais x, eu coloquei só cosseno de x. Simplificando. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o seno de menos x. Vamos ver. Se você sai daqui do início e anda x para cá e menos x para cá, você percebe que você vai ter dois pontos simétricos em relação ao eixo horizontal. E o que subiu aqui é a mesma coisa que desceu aqui. O que isso significa, professor? Significa que o seno do x e o seno do menos x são simétricos. Eu posso dizer que o seno do menos x é igual a menos o seno do x. Então, eu vou trocar seno de menos x por menos seno de x. Olha aí, ó. Bem aqui onde tinha seno de menos x, eu coloquei menos seno de x. Porque isso vai simplificando a nossa vida. Você vai já entender melhor. Bom, vamos em frente. Temos aqui ainda cosseno de 3π sobre 2 mais x. Então, vamos estudar essa expressão. Cosseno de 3π sobre 2 mais x. Então, 3π sobre 2 é bem aqui. Você sai, vai, 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 vai. Chega bem aqui. Aqui é 3π sobre 2. Então, se você anda mais x, né? Você pode parar, por exemplo, bem por aqui assim, né? Então, você andou mais x, que você está vendo aqui em vermelho. Então, se você quiser um ponto ali, ó, simétrico em relação aqui ao eixo horizontal, você pode sair aqui do π sobre 2 e andar para cá, né? Quanto? x. Então, você vai andar menos x, na verdade, porque você está andando aqui para a direita, no sentido contrário, né? Bom, então você percebe que esse ponto aqui, ó, que é o π sobre 2 menos x. E esse aqui, que é o 3π sobre 2 mais x, eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Consequentemente, o cosseno de um é o cosseno do outro. Tem cossenos iguais, não é? Então, o cosseno de 3π sobre 2 mais x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. Como eu já tinha falado anteriormente, π sobre 2 menos x possui como complemento o x. Porque se você pega π sobre 2 menos x e soma x, vai dar π sobre 2, que é 90 graus. Então, complemento. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Então, isso aqui é o seno do x. Então, essa expressãozinha aqui é igual a seno de x. E eu vou lá, volto lá e troco. Olha aí. Onde tem cosseno de 3π sobre 2 mais x, eu troco por seno de x. E já está bem mais simples do que no começo. Mas ainda não acabou, né? A gente ainda tem que trabalhar com a tangente de menos x e com a cotangente de 3π sobre 2 menos x. Então, vamos fazer isso. Vamos trabalhar agora com a tangente de menos x. Como é que fica? Se você tem x, você tem a tangente aqui de x. E se você tem menos x, você tem a tangente de menos x. Você percebe claramente que a tangente de menos x é um número que vai ser simétrico da tangente de x. Então, você pode escrever aqui que a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. É uma questão de simetria. Então, a gente troca lá. Onde tinha tangente de menos x, eu já coloquei menos tangente de x. Bom, prosseguindo, só falta esse aqui. E graças a Deus, hein? Só falta cotangente de 3π sobre 2 menos x. Vamos trabalhar com ele. A cotangente, a gente marca nessa retinha aqui, horizontal, passando aqui por cima, né? Então, você tem 3π sobre 2 menos x. Você andou aqui, ó. Foi até 3π sobre 2 aí, voltou x. Então, você parou aqui nesse ponto. Perceba que o simétrico dele em relação à origem é esse outro pontinho aqui, que a gente pode obter fazendo o quê? Saindo do π sobre 2 e andando x para cá. Então, menos x. Então, π sobre 2 menos x. Então, esses dois pontos aqui são simétricos em relação à origem. E daí, professor? E daí que a cotangente de um é igual à cotangente do outro, né? A gente marca a cotangente ali, ó. No mesmo canto. Então, a cotangente de 3π sobre 2 menos x é igual à cotangente de π sobre 2 menos x. E daí? Daí nós temos o seguinte. O complemento, mais uma vez, de π sobre 2 menos x é x. O complemento é x. E a cotangente de um ângulo é o inverso da cotangente do seu complemento. Para verificar isso aqui, você pode desenhar um triângulozinho retângulo, fazer a cotangente de um ângulo, fazer a cotangente do seu complemento, e você vai entender. Bom, nós prosseguindo aqui, o inverso da cotangente de x é a tangente de x, né? Tangente e cotangente têm essa propriedade. Um é o inverso do outro. Se a gente tem aqui o inverso da cotangente, é porque a gente tem a tangente de x. Então, o último foi esse, né? Temos aqui a cotangente de 3π sobre 2 menos x. A gente pode simplificar só para tangente de x. E foi o que eu fiz aqui, ó. Troquei esse cara por tangente de x. Professor, graças a Deus eu não aguentava mais. Tudo bem, tudo bem. Dá trabalho mesmo, mas fica mais fácil com o tempo. Bom, vamos lá. Temos agora o seguinte. Ah, claro, a gente não pode esquecer o menos 1, né? Está aqui o menos 1. Temos o seguinte. Cosseno vezes cosseno, temos cosseno ao quadrado. Aqui, ó, menos com menos, mais. E seno vezes seno, seno ao quadrado. Embaixo, temos tangente vezes tangente, tangente ao quadrado. E tem um sinalzinho de menos que se mantém, né? E o menos 1 eu repeti. Aí você já deve estar dizendo, para tudo, professor. Ali tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Eu vou trocar por 1. Exato, beleza. E esse menos aqui eu coloquei aqui na frente. Não tem problema. Aliás, tem menos aqui e menos aqui. Eu posso botar menos 1 em evidência. E fica assim. 1 sobre tangente ao quadrado de x, mais 1, entre parênteses. E um sinalzinho de menos lá fora. E daí, professor? Vamos trabalhar com essa tangente. É o jeito. Porque aqui tem cotangente, cosecante, secante. Não tem tangente, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Beleza, vamos fazer isso. Veja que aqui você tem o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, o inverso é o cosseno sobre o seno, certo? Só que ainda está ao quadrado. Então, vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Esse 1, olha a jogadinha como é legal que eu vou fazer. Eu vou trocar por seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Professor, pode, pode. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E por que você escolhe eu escrever seno ao quadrado sobre seno ao quadrado? Ah, meu amigo, eu escolhi fazer isso porque aí o denominador ia ser igual. Eu podia botar 2 sobre 2, 10 sobre 10, mas eu quis botar seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x para aparecer o mesmo denominador. Ah, professor, estou entendendo. Porque aí, quando você somar nos numeradores, você vai ter aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai ser 1, né? Isso. E embaixo vai ter 2 seno ao quadrado? Não. Embaixo a gente repete o denominador. Então, vai ficar só com menos, que já estava aqui fora, 1, porque é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, e o denominador repetir, que é seno ao quadrado de x. Professor, 1 sobre o seno é quem, é quem, é quem? É a cossecante, mas está ao quadrado. Então, temos menos cossecante ao quadrado de x. Ah, então o item correto é o item D. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido essa resolução. Eu espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se vocês quiserem ajuda, nas casas de vocês, caso vocês morem aqui em Fortaleza, vocês podem entrar em contato comigo para aulas particulares de matemática, através do número 8726-5376. Meu nome é Demóclis Rocha, sou professor aqui em Fortaleza. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!